Ai, quero falar com o meu papá Papá, preciso muito falar com o meu tio Está lá, está lá, está lá, está lá Quero falar com o meu papá Quem está lá, quem quer falar Está lá, está lá, está lá Está lá, quer falar com o meu papá Quem está lá, quem quer falar É Lili, Lili quem? É Lili, falar com quem? Com o papá e mais ninguém Papá, 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 ninguém para te falar Papá, há certas coisas que eu ando a pensar A minha idade é dos poquês Papá, diz lá como se fazem os bebês Porque razão a chuva cai E onde é que a lua durante o dia vai Está lá, está lá, está lá, quer falar com o meu papá Quem está lá, quem quer falar, está lá, está lá, está lá Quem quer falar com o meu papá Quem está lá, quem quer falar, é Lili Lili quem? É Lili Falar com o pai, com o papá e mais ninguém Estás a ver com atenção Não me deixes, papá, ainda não acabei, não Diz lá como é possível um navio voar Como é que um navio consegue flutuar E as estrelas falam entre elas Porque é que as flores são as mais belas Porque na bala o nosso cão Eu falo com ele e ele só me diz a mão Está lá, está lá, está lá, está lá Quer falar com o meu papá Quem está lá, quem quer falar, está lá, está lá Está lá, está lá, quer falar com o meu papá Quem está lá, quem quer falar, é Lili Lili quem? É Lili Lili quem? Lili Falar com quem? Com o papá e mais ninguém Papá, 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 papá Quem é o pai natal? E afinal papá O sol faz bem ou mal Como é que as arenas Faz a liga São de algodão as nuvens Ou de papel Porque eu subia E o pai no pau desiste E ao pé de ti papá Sou tão feliz Tchau, tchau, tchau E aí Apanhou chuvinha, está todo molhado Pobre fantasminha, ficou constipado Deixou o lençol, ó sol a secar Como tinha febre, não foi sedentar Queria tanto ir brincar E não para de espirrar A, 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 a Estava muito frio, não se agasalhou, teve um arrepio e então espirrou. Foi logo vestir, um bom cobertor, para logo despir, ao sentir calor. Apanhou corrente de ar e não para de espirrar. Apanhou corrente de ar e não para de espirrar, apanhou corrente de ar e não para de espirrar. Apanhou corrente de ar e não para de espirrar. Apanhou corrente de ar e não para de espirrar. Apanhou corrente de ar e não para de espirrar. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL PÉ CAUSABAS As defendências Assim como nos mudámos lá para baixo Conseguimos avenjar lá também espaço para os dentistas Portanto, aqui em cima Neste momento temos uma capacidade de 29 camas Estão todas preenchidas Portanto, começámos com 13 com 14, com 16, com 18, com 19, com 29, agora temos numa situação em que é, efetivamente, para a capacidade técnica, temos um médico assistente e um enfermeiro 24 horas a rodarem, sempre mais pessoal auxiliar, portanto, aqui trabalham, aqui há a volta de 16 pessoas, há a volta disso. Amém. Então, como é que vai a morir da Amália? Está bem disposta? Comprou. É que o venado tem o dito. É que vai sair. Amém. 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 do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, reuniu-nos o amor de Cristo. Caríssimos amigos, meus irmãos, Senhor Presidente desta instituição e demais diretores. Hoje estamos a fazer aqui a inauguração e bênção de duas viaturas que se destinam a melhorar as condições de trabalho, portanto pessoas que são funcionários desta casa e as condições dos utentes desta casa. São coisas que certamente há uns anos atrás podiam parecer uma loucura ou não se justificavam, hoje são imprescindíveis porque precisamos no fundo de ter também postos de trabalho em que, portanto, não haja discriminação de género, não se requer um elemento masculino, mas também qualquer mulher ou até alguém portador de alguma deficiência possa vir a operar com estas viaturas e estar ao serviço do centro. Vamos ouvir a palavra de Deus numa passagem de São Paulo aos Coríntios. É uma palavra curta, mas que nos diz certamente alguma coisa para a ocasião. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação que nos conforta em todas as nossas tribulações para podermos também consolar aqueles que estão atribulados por meio do conforto que nós próprios recebemos de Deus, porque assim como abundam em nós os sofrimentos de Cristo, também porque isto abunda a nossa consolação. Uma palavra simples, uma palavra que nos diz aquele que é de facto o serviço imediato que temos de realizar para aqueles que estão mais frágeis, olharmos para os mais frágeis, olharmos não só para as crianças, que são muito importantes, mas para todas as estruturas, enfim, de idade, as famílias que apoiamos. Uma instituição destas apoia todos, mesmo aqueles que possam dizer que não necessitam dela, quando ela está implantada e bem numa povoação, como é o caso aqui do Centro de Bem-Estar Social da Alcadena, ela apoia todos, mesmo aqueles que dizem que não precisam. E aí está o segredo do facto de passarmos da filoterapia para, no fundo, uma atitude de mais amor, de mais entrega, de uma entrega total que precisamos de fazer em relação àqueles que já referi e que são os utentes desta instituição. Bendito já, Senhor, Deus de Misericórdia, que pelo vosso Filho Jesus Cristo, nos manifestaste o sublime exemplo da caridade e por ele nos deste o mandamento novo do amor fraterno, fazei que esta viatura, pela graça do Espírito Santo, seja sinal de bênção e irradiação e irradiação de caridade, assisti os vossos servos que a usarem como utentes e aqueles que as vão conduzir, que as vão conduzir, que se entreguem generosamente ao serviço dos irmãos, para que nos sirvam de coração sincero na pessoa do próximo e todos os que eles recorrem nas suas tribulações. Possam dar-vos graças pelos benefícios recebidos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Deus de consolação dos tristes e fortaleza dos fracos, que nos reuniste para darmos início ao serviço destas viaturas destinadas a assistir aqueles que mais necessitam, vos fortaleça a todos com a sua graça, de modo que socorrendo os mais diligentes com caridade, de modo que ao socorrer-des com diligente caridade aqueles que esperam o vosso auxílio, neles sirvais fielmente a Cristo, nosso Salvador, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor é de Deus. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Para quem não conhece o lar, eu vou vos convosco. conduzir numa volta rápida, não é? Vamos visitar uma zona de residência, é a zona vermelha. Tenho depilado à última zona que foi aberta com mais 10 camas, que foi um reaproveitamento de espaço que nós tínhamos, um espaço de gabinetes que não estava devidamente aproveitado e foram construídos mais 4 quartos. Está bem? Se quiserem vir atrás de mim, é mais fácil. O lar, para quem não conhece, e acho que deve ser a maioria que conhece, até a configuração de um H, tendo em cada perna do H uma zona de residência de idosos, não é? Portanto, aquilo que vão ver agora replica mais de 3 vezes. Está bem? Aqui é propriamente o centro da casa. Isto é uma imagem aérea da Valência, em cada zona, uma zona de residência. Vamos começar aqui, pelo menos pelo Cabeleireiro, não é? Por acaso, hoje estão cá. São os nossos idosos e os nossos idosos mais bonitos, como estão. A população que nós recebemos hoje não tem nada a ver com a população que nós recebemos há 30 anos, não é? Portanto, a população era praticamente autónoma, neste momento é dependente. Como todos nós sabemos, temos que, todas as nossas casas de banho estavam fechadas com a banheira, neste momento não se justifica, porque não eram utilizadas. Temos máquinas de banho assistidas e bases de chuveiro bem amplas para poderem, para as funcionárias poderem dar banho. Foi a tal zona que foi adaptada há relativamente pouco tempo. Ela é constituída por dois quartos de três camas e dois quartos de duas camas. As meninas já acharam as janelas, por causa do calor. Um casal de Monsanto. Esta senhora, neste momento, está adentada, mas levanta-se todos os dias. De antes, não tínhamos acesso direto daquela zona para aqui e neste momento temos, porque foi inutilizada uma floreira que havia aqui que fazia barreira, ela deixou de existir e assim nós podemos circular entre a zona azul e a zona vermelha. Portanto, a zona vermelha são quartos de três camas, é um quarto e dois quartos de uma cama. E as várias casas de banho bem. É uma das salas de estar, de vez, duas salas de estar maiores. Pode, pode. E aí E aí E aí E aí E aí Música Turmes, por causa da dependência dos idosos, porque talvez um pouquinho mais de metade necessite que a refeição lhes seja dada à boca. Portanto, primeiro tomam refeição os idosos mais dependentes e depois as pessoas que comem por sua própria mão. Música Música Isto aqui é a nossa cozinha, toda os exercícios, todos os dias nas 60.5. Música Música Estamos à espera que o senhor, pelo menos já nos foi dito que sim, não é? Quase nos foi garantido. Já era um projeto muito antigo. Eu sei, conheço, conheço. É a sua vontade, é o seu sonho. Neste momento adaptámos este apartamento, que é o número 6, para dar um pouco a mostrar o que irá ser aquela estrutura no fim. Na minha lada, claro que terá de ser mais adaptada. Depois também há a hipótese, se a mulher tiver dois filhos, depois podermos fazer uma divisão, porque temos outro apartamento que está dividido, tem os móveis aqui que fazem a separação da sala de outro espaço, que pode ser um quarto, com o filho mais velho, talvez. que é o que a vida diz. Eu sei. Eu sei. Eu sei. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu dou a palavra ao nosso Presidente. É com muita satisfação que, em nome da Direção de SEBESA, agradeço a presença de todas as pessoas que se disponibilizaram para estar presentes nas comemorações do centésimo terceiro aniversário de SEBESA. Agradeço a presença de todos os nossos convidados, que formam a mesa, começando pelo Presidente da Assembleia Geral, pessoa que merece o nosso respeito pela sua disponibilidade total, sempre que necessitamos da sua colaboração. A Dra. Ana Cláudia, digna diretora do agrupamento de escolas do Conselho da Alcanena, reconheço, por termos privado em muitas responsabilidades que precisavam sempre resolver os problemas das pessoas do nosso Conselho. Tenho a certeza que vai marcar com a sua capacidade de trabalho, sua inteligência e experiência, indelevelmente a educação do nosso Conselho e também pela sua atenção e preocupação com a vida da nossa instituição. Agradeço ao Vereador Luís Pires por estar presente em representação do Executivo e ao Padre Carlos Casqueiro, que é pessoa que é da casa, portanto, todas as semanas está aqui e vem e entra e vem ao hospital. 103 anos de atividades cívicas no Conselho da Alcanena. A instituição teve um longo processo em crescimento, consolidação e desenvolvimento. Nasceu quando Alcanena era ainda uma freguesia do Conselho de Torres Novas. Foi decisiva para que, passados dois anos, fosse criado o Conselho da Alcanena. No dia 1 de janeiro de 1912, numa primeira reunião informal, numa sala de aulas do seco masculino, reuniram-se pessoas influentes com a finalidade de se organizarem para a construção do Hospital da Alcanena. A 15 de junho de 1912 foi formada a Associação de Assistência da Alcanena, concedido pelo Governo de Filho de Santarém, o Alvará, e a qualificação de instituição de utilidade pública. Em 18 de abril de 1915, começou o Hospital da Alcanena a prestar os serviços de saúde. Logo em 1918, na trágica epidemia da pneumótica, o Hospital da Alcanena foi uma unidade de cuidados de saúde de referência na região. 21 de dezembro de 1931, foi concedido pelo Governo Civil de Santarém, o Alvará, o albergo Alves Ferreira, em Vila Moreira. A 2 de setembro de 1952, é fundado o Centro de Assistência Social, a associação que tinha como principal missão acudir com comida, então chamada Sopa dos Pobres, aos mais desfavorecidos. Até 1972, estas foram as três associações que na educação, na saúde e no internamento dos mais idosos, e no apoio aos mais desfavorecidos, prestaram serviços de grande relevância no nosso Conselho. Em 1972, as três associações passavam por momentos de grandes dificuldades, como alguns dos que hoje aqui estão, bem sabem. Mas se a história da instituição teve datas importantes, o ano de 1972 foi um ano de muita coragem, por parte de todos os responsáveis das instituições existentes. Não deve ter sido fácil ultrapassar bairrismos, vaidades, protagonismos, e tomar a decisão de fazer a fusão de três instituições. Seria decisivo que os responsáveis de hoje seguissem este bom e decisivo exemplo. Com os mesmos recursos humanos e financeiros, articuladamente prestaríamos mais e melhores serviços à comunidade. Hoje o SEBESA presta os serviços à comunidade através de vários imóveis no Conselho. De algum modo, faz-se pender sinergias na coordenação e gestão operacional da instituição. Mas temos vindo a concentrar serviços e resolver divisões, capelinhas, que existiram ao longo dos anos. Vou procurar ser o mais sinto possível, mas também é importante para quem nos visita entender a nossa identidade. Instituição profundamente ligada à história do Conselho de Alcanena. Com muita humildade, reconhecemos a dedicação e trabalho de todos aqueles que, ao longo de 103 anos, foram responsáveis por estarmos aqui hoje. Já aqui prestámos homenagem a uma, se calhar, uma das figuras maiores da instituição. Não renegamos a nossa história. Jamais a tentaremos apagar, enquanto tivermos responsabilidades na instituição, pelo que vou ligar o nosso passado histórico com o presente e a vontade determinada de evoluirmos, de modo a proporcionarmos aos utentes, muito em particular e à sociedade em geral, os melhores serviços possíveis. Centro Educativo O Centro Educativo funcionam as valências, no Centro Educativo funcionam as valências de Cresce, Jardim de Infância e Cátedro. 25 de novembro de 1963, foi fundado o Jardim de Infância com a Alvarado Ministério da Educação. A 1 de setembro de 1987, entrou em funcionamento as atuais instalações da Cresce e Jardim de Infância, para onde foram transferidas as crianças da Cresce que se encontrava no Alvarado Gacho Ferreira, em Vila Moreira, e as do Jardim de Infância que se encontrava na Casa Moita, em Alcanena. Hoje, com as valências de Cresce, Jardim de Infância e Cátedro, afirmamos que, pela educação, pelas atividades desenvolvidas, pela formação, pelas constantes melhorias das instalações e substituição do imobiliário e material didáctico, proporcionamos um começo de vida com muito afeto, amor, carinho, bem-estar e muito, muito mimo. Nunca podemos esquecer que, tirando as horas de sono, as nossas crianças, como nós dizemos, estão mais tempo com as educadoras, formadoras, do que com as famílias. Na Cresce, cada sala tem o seu projeto pedagógico, que é adaptado em função de cada grupo às suas necessidades. No Jardim de Infância, cada sala tem o seu projeto curricular, que também é desenvolvido, considerando as características do grupo. Completamos esta fase da vida das nossas crianças com atividades de ginástica, música, inglês, contato com a água, entre parênteses, natação. No CAP, prestamos apoio pedagógico na realização dos trabalhos escolares e envolvemos atividades, visitas e passeios temáticos. No presente momento, presente ano, portanto, e para o trienio 2014-2016, o trienio anterior, digamos que o projeto era, portanto, outro, era... Ai, já digo... Era, portanto... Ajudem-me... Para a alimentação... Agora o projeto é despertar para a arte. Portanto, vamos ter três períodos escolares em que o projeto vai ser, vai ser, e já começou a ser, despertar para a arte. Herpe, residência para pessoas idosas. A 9 de julho de 1975, a Comissão Administrativa da Câmara, no meio da aposta, uma Comissão Administrativa para a Instituição Sebesa, tendo o lar funcionado no edifício em Alcanena, após a transferência de idosos que estavam no Albero Galvez Ferreira, em Vila Moreira. Em 15 de setembro de 1994, foi oficialmente inaugurado o lar de idosos, em São Pedro Alcaneiro, onde estamos. A Herpe tem atualmente a funcionar as valências de lar de idosos, centro de dia, apoio domiciliar, cantina social e dez moradias, tanto cinco destinadas ao projeto de casa-abrigo de apoio a vítimas de violência doméstica e as restantes de apoio a idosos sem incapacidades. Estamos a implementar um projeto aprovado e licenciado para alterações e modificações, cuja primeira fase proporcionou o aumento da capacidade de 64 para 74 atentos. Tendo acordo com a Segurança Social para 64, seis destes atentos estão reservados a serem preenchidos por indicação do Centro Regional, brevemente consensualizados com a Sebesa. Com a conclusão deste projeto, ficaremos com mais seis quartos, um WC e uma sala de bens, para uma capacidade de mais 12 atentos. O centro de dia tem uma capacidade para 10 atentos, tendo acordo para dois, é uma valência de grande utilidade para a adaptação dos idosos para a futura permanência na Herpe. O apoio domiciliar tem uma capacidade para 60 atentos, com acordo para 30 a 5 dias e 12 a 7 dias. Tem atualmente 40 atentos, acho que ao dia 2 de 42, a 5 dias e 37 a 7 dias. Os serviços prestados nesta valência são alimentação, tratamento de roupas, limpeza de casa, cuidados de medicamentos, tosos, teleassistência, serviços de enfermagem, ao domicílio, acompanhamento psicológico e outros serviços gerais. Esta valência é muito importante, porque mantém os idosos em suas casas sempre que tenham autonomia mínima e ou acompanhamento familiar e ou de amigos. Cebeza Saúde. A Unidade de Saúde de Cebeza desenvolve cuidados de internamento temporários para os operatórios de média e longa duração, decorrentes de estados de saúde muitas vezes incuráveis e progressivos, tendo como objetivo aliviar o sofrimento e proporcionar a melhor qualidade de vida. Somos profundamente rigorosos, científicos e criativos nos serviços prestados. As médias de ocupação da nossa Unidade de Saúde. Em 2011, tínhamos 13 camas ocupadas. Em 2012, 18. Em 2013, 19. Em 2014, 23. Atualmente, em 2015, tínhamos 28 camas ocupadas. Isto é maio. Acho que já temos, ao dia de hoje, as 29, que é a capacidade, estão totalmente ocupadas. Serviços de especialidades aos utentes. O que fazemos, portanto, são diagnósticos das necessidades clínicas e sociais, planos individuais de intervenção, expressando os cuidados a prestar, de acordo com os objetivos, a atingir. Registro sistemático de todas as ocorrências, infigem de valorizada do utente, avaliação semanal e a aflição dos planos individuais de intervenção. Especialidades médicas. Especialidades médicas com profissionais de saúde, com experiência comprovada, garantem a qualidade dos serviços prestados. A evolução do número de especialidades e consultas dadas. Em 2011, tínhamos 7 especialidades e demos, durante o ano, 1782 consultas. Em 2012, com 8 especialidades, 2061. Em 2013, com 9 especialidades, 2183. Em 2014, com 11 especialidades, 2587 consultas. Em 2015, portanto, temos a beira de ter 17 especialidades. Especialidades, neste momento, é o torrente, cirurgia geral, pneumologia, urologia, medicina geral, ortopedia, medicina dentária, psicologia clínica da saúde, terapeuta da falda, nutricionista, gastroenterologia, pediatria, obstetriz e ginecologia, fisioterapia, apocultura, osteopatia, dermatologia, cardiologia e serviços cardiovasculares. Acordos. Temos acordos com a ADSA, a ADM, a ADM-G, a CQ, a PIG, a PSP. Seguros de saúde. Evoluímos e temos, neste momento, trabalhar já com a MEDICAR, com a ADM-SCAR, com a RENIA medical, com o futuro é a TCH-CARI. Temos, em negociações, os acordos seguros com a Aliança, com a MEDIS, com a Multicar, com a SAMS e com a SES Caixa. Património. O SEBESA tem desenvolvido, cuidado e regularizado todo o seu património. Os imóveis onde se desenvolvem as respostas de educação, de ação social, de saúde e habitação têm sido alvo de grandes beneficiações, de modo a contribuir para as melhores condições de trabalho e melhores e mais qualificadas respostas aos nossos utentes. Temos 28 espaços onde oferecemos habitação social para quem deles necessite. Outras atividades relevantes, temos as medidas de autoprotecção a desenvolver-se na ERP e no Jardim de Infância e o projeto aprovado para o hospital. O sistema de aquecimento com equipamento solar e, portanto, e a gás garantimos a necessidade da ERP. Temos duas minigerações que viram quem foi, efetivamente, que é o Mundo Jardim e outro no hospital. Esperamos, portanto, por aquilo que temos a produzir já há dois anos, produzimos mais do que consumimos e, portanto, em sete anos ficará pago e, digo assim, números por alto que, portanto, em termos de energia nós, portanto, gastamos cerca de 37 mil euros por ano, não é? Candidaturas executadas e concluídas. Em 2012, 2013, 2014 e 2015 tivemos uma candidatura ao Fundo de Socorro Social, que foi para a mobilidade de quartos, de 29 mil e 300 euros, portanto, foi financiada por 29 mil e 300 euros. Tivemos outra candidatura ao Fundo de Socorro Social também, qualquer delas aprovadas por o Sr. Ministro Mota Soares. Mota Soares, é? Portanto, ao Fundo de Socorro Social foi para a aquisição da carrinha no Algo Lugar, com capacidade para duas carreiras rodas e plataforma elevatória. A candidatura foi de 35 mil e 343, tivemos um financiamento de 22 mil e 917, portanto, tivemos que, portanto, foi da nossa parte a capitais portos de 12 mil e 426. Em 2012, 2013 e 2014, em POPH tivemos formação, 600 horas de formação envolvendo 240 formandos. Foi uma candidatura de 57 mil e 141 euros e, portanto, foi financiada, portanto, a 100%. Em 2012 e 2014, em POPH tivemos equipamentos informáticos, cozinha, lavandaria, mogulhar na herpa e carrinha do SAD, num valor de 118 mil e 580, tivemos financiamento de 79,101. A outra do POPH para o centro educativo, de 43 mil e 390, tivemos, portanto, financiamento de 29 mil e 500. As candidaturas tiveram um total de 283 mil e 745 euros, foram financiadas em 217 mil e 959 e, portanto, capitais próprios foram 65 e 795. Portanto, nesta formação que eu falei, temos que salientar, portanto, a disponibilidade dos técnicos da instituição, porque fizeram formação fora das horas de serviço. Isto porque temos dificuldades, não podíamos estar a dar, portanto, a ser feita, mas eles disponibilizaram-se e isso foi muito bom e deu a possibilidade de podermos dar esta formação e colocá-los mais aptos. O SEBESA está sempre disponível para colaborar com todas as entidades, para a resolução dos problemas concretos de crianças, jovens, adultos e idosos, pelo que estamos presentes nos CLAS, Conselho Local de Ação Social, Equipa Local de Intervenção Precoce, CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, REACA, Fundo Europeu de Auxilos Carenciados, EMIR, Equipa Municipal de Intervenção e Violência de Alcanena, Conselho Municipal de Segurança e Plano Municipal para Integridade e Interculturalidade. O que é que representamos para a economia no Conselho? No ano de 2014, a instituição gerou ao longo do ano um total de receita de 2.315.942 euros, distribuídos por receitas próprias de 64% e 36% com participações da Segurança Social. Portanto, depois temos os ativos, temos os passivos, temos neste momento um valor, regularizamos os nossos patrimónios, neste momento tem um valor de cerca de 4.540.000 e pouco, 4.540.000 e tal eus. Temos 122 postos de trabalho, com tratos a termo, com 41 avançados, onde se incluem nestes avançados médicos especialistas, 26. Temos 352 utentes, o SEBES envolve 515 famílias, o que pode ser considerado mais de 1.000 pessoas, o que rondará em cerca de 10% a população do Conselho de Alcanena. Pelo que podemos considerar, o SEBES é uma das mais importantes entidades do Conselho, a mais importante no setor da economia social. Os funcionários, portanto, em 2011 tínhamos 104 funcionários, em 2012 114, em 2013 120, em 2014 126 e este ano 126. Ou seja, houve um aumento de 8% dos funcionários utentes. Tínhamos 252 utentes em 2011, neste momento temos 338 utentes. Um aumento de utentes sem cantina social de 23%. Estratégia do SEBES a curto prazo, 2014 e 2015, 2016, casa-abrigo de apoio à vítima para a violência doméstica, finalizar a ampliação da creche e da cátelo, conforme viram, portanto, para criar mais 20 metros quadrados no cátelo, e finalizar o projeto de alteração e edificação aqui da ERP para mais 12 camas. Há poucos dias, o doutor Labrino Lúcio, no seminário, dizia que em 1998, uma das suas utopias era um dia existirem uma CPCJ em cada Conselho. Dizia eu que na altura ninguém acreditava que hoje existem cerca de 8 Conselhos que não têm CPCJ. Digo eu, hoje, passado 27 anos, mas hoje existem ainda 8 Conselhos sem CPCJ. Portanto, também temos as nossas utopias, portanto, e seguindo as grandes utopias do doutor Ramos, temos como estratégia para 2016-2020, portanto, a alteração através da eficiência energética da ERP no centro educativo e no hospital, montagem de equipamento energético para alta proteção na ERP, substituição dos equipamentos de cozinha e lavandaria, medidas de alta proteção completar, adaptação dos espaços existentes, reabilitação urbana, adaptação do imóvel, alberga Alves Ferreira, não sabemos ainda, temos tentado, junto da Suma Social, saber quais são as necessidades do distrito, porque pensamos que é um imóvel bastante importante, aliás, está ali a fotografia dele, está do hospital, ou a primeira fotografia do hospital de 1952, onde eu tinha 2 anos, e aquela é a presente, e foi sempre a mesma, e pensamos que devemos, portanto, arranjar um projeto que efetivamente não faça que aquelas instalações qualquer dia possam vir a cair. Portanto, com tudo isto, agradeço o carinho de todos, e principalmente das pessoas que estão na mesa, que se especializaram para estar aqui comigo, e, olha, esta casa é de toda a gente, e eu costumo dizer que é de toda a população do Conselho, e sempre quiserem e que desejarem vir conhecer, se tivessem todas as suas valências, as portas estão sempre abertas. Obrigado a todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Geral, meu querido amigo e familiar, Joaquim Hermínio, e, obviamente, queria felicitar também aqui o Presidente da Direção. E permitam-me que comece exatamente por isso, por felicitar os órgãos dirigentes, todos os colaboradores, associados, utentes e voluntários do Centro de Bem-Estar Social da Alcanena, na pessoa do Sr. Presidente, que aqui está hoje, com muito orgulho, a mostrar o trabalho que tenho vindo a fazer ao longo destes três anos. Quatro? Quatro. E é-me com muita honra que me associo a estas comemorações do centésimo terceiro aniversário do SEBESA, uma organização que, ao longo de mais de um século, nos tem mostrado o sentido de abnegação, o sentido de missão de todos aqueles que, ao longo dos tempos, têm vontade de servir, dedicado a esta nobre causa, de servir os outros, e, neste caso, as crianças, os idosos, todos aqueles que necessitam de cuidados de saúde ou de apoio social. Permitam-me que as minhas palavras sobre o Centro de Bem-Estar Social da Alcanena, nestas palavras, assuma dois papéis distintos, o da amiga desta casa, da associada e do utente, enquanto mãe, e o da diretora do Grupimento de Escolas de Alcanena. Isto porque é sempre difícil falar do SEBESA, sem emoção, de forma distanciada e objetiva, e digo-vos que é a primeira vez que há uns anos para cá que visito esta casa e com algo de emoção. De facto, acompanhei o crescimento desta instituição, os seus sonhos, na pessoa do seu maior impulsionador, Joaquim D. Ramos, a quem reconheço, para além de um grande sentido de amor ao próximo e de sensibilidade para causas sociais, uma visão alargada e direcionada para o futuro desta instituição. Com o Dr. Ramos, acompanhei a inauguração do LAR, acompanhei a inauguração do Jardim da Infância, a criação da valência de apoio domiciliário, o desenhar do sonho da criação de uma unidade de apoio à vítima de violência doméstica, a par de todos os momentos difíceis pelos quais a instituição passou e que chegaram a pôr em causa a sua sustentabilidade. Hoje, é com muito orgulho que vejo uma creche, um jardim de infância alargado e renovado, um hospital com mais valências, com mais especialidades e um corpo de funcionários motivado, estando já afastados os problemas financeiros conturbados. Felicito por isso o Presidente da Direção da Instituição, a quem apoiei desde a primeira hora, a quem de acentivei para abraçar esta causa e a quem digo que estás a fazer um excelente trabalho e muito obrigada por isso. Felicito também por ter sabido honrar o nome do Dr. Ramos e honrá-lo não foi com palavras, mas foi com obra e ações e pelo bom nome da instituição e para a qual perspectiva um futuro risonho. Em segundo lugar e agora enquanto Diretora do Grupimento de Escolas da Alcanena e apesar de sermos concorrentes na Valência de Ensino, no Jardim de Infância, cooperamos da melhor forma, orgulhamos-nos de manter as melhores relações em prol das crianças e alunos do Conselho, nomeadamente até com exemplos no ensino profissionalizante que têm merecido o melhor acolhimento por parte da instituição, quer em formação de contexto de trabalho, quer em iniciativas de solidariedade ou de animação social que se propõe desenvolver quer junto às crianças, quer junto aos idosos. Esta cooperação é a prova que juntos fazemos sempre mais e melhor pela comunidade. Por fim, uma palavra de esperança e eu acho que esta mesa é paradigmática porque, desculpem-me o excurso, o vereador Pires é também uma pessoa muito ligada às causas humanitárias e, portanto, acho que está muito bem representado e o senhor Padre, obviamente, também por isso e o facto de estarmos aqui hoje juntamente com um amigo da casa de muitos anos, de facto, não podia ser este centenário terminar sem uma palavra de esperança, de continuar dos trabalhos por uma organização competente, uma direção competente e que sabe aquilo que quer para esta casa, que já deu provas, conseguiu resolver os problemas que eram precisos, conseguiu evoluir na tradição, respeitando os valores e os princípios de que presidem qualquer instituição de solidariedade social, mas que tem servido encontrar e desenvolver novas soluções para as carências sociais e perspectiva sempre uma abertura à conjuntura local, a questões que são caras a todos os IPSS e nomeadamente aquelas que são mais caras ao Conselho da Acadena. E, portanto, o SEBESA é um exemplo, bem anjo a todos, à direção, a todos os colaboradores, aos voluntários, aos amigos nesta instituição e que continuem nesta luta, nesta preservança da melhoria contínua dos serviços e das valências pelo bem dos nossos munícipes, das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos cidadãos e, em futuro, das mulheres vítimas de violência doméstica. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, aqueles que ainda não tive o prazer de cumprimentar pessoalmente, a mesa, saúde, na pessoa do Sr. Presidente, o Sr. Marcelino, com quem trabalho com muito gosto há os anos que estou aqui em Alcanena, três anos, e também todos os outros, enfim, que fazem parte da direção e que são muitos, graças a Deus, homens de bom nome e, quando digo homens, digo homens e mulheres, homens no sentido, enfim, geral de humanidade. portanto, todos aqueles que trabalham nesta instituição, quer os trabalhadores que aqui encontram também o seu justo salário e que não deixam de ser os primeiros voluntários, aqueles que são voluntários e aqueles que são amigos desta casa de muitas formas, com certeza muito sentida por todos aqueles que, portanto, aqui assim, trabalham de maneira mais fixa. Eu tenho colaborado vindo semanalmente assistir, enfim, as pessoas aqui semanalmente e, noutras ocasiões, portanto, junto dos momentos litúrgicos mais fortes, também ao hospital, onde tenho algumas pessoas que têm uma ligação já, enfim, anterior comigo, mesmo quando ainda estavam, enfim, fora da instituição. Mas, aquilo que vos quero dizer é isto, é que eu não sou da Alcanena, estou aqui há muito pouco tempo, mas o espírito desta casa eu o conheço, porque o doutor Ramos, há mais de 40 anos, amigo pessoal dos meus pais, trabalhou com a minha mãe na Segurança Social e, portanto, ele ajudou-me depois, quando criei a instituição de Riacho, precisamente a pensar e, essencialmente, a fazer uma coisa que eu penso que está-se a fazer justiça ao doutor Ramos, que é pensar, estas instituições sempre com o horizonte aberto, sempre na perspetiva de uma pesquisa social permanente de ir à procura de novas situações, de respostas às vezes que temos devida a dar e até criando as necessidades para as pessoas poderem viver melhor. portanto, a perspetiva do doutor Ramos era essa, era a única pessoa que eu conhecia de Alcanena e também foi a instituição que primeiro ouvi falar por ele de Alcanena. Vão muitos anos, há cerca de 30 anos, comecei a falar com ele sobre estas questões em particular e por isso eu sinto-me também como pároco porque os pilares da ação da Igreja são a evangelização, o aspecto da liturgia e dos sacramentos e depois também o aspecto da caridade. E há uma série de serviços que em muitos lugares estão sobre a responsabilidade da Igreja e às vezes o pároco anda completamente ocupado só nessa vertente e que aqui em Alcanena tem uma instituição com ampla participação de todos com ampla participação daqueles que são locais e que por isso podem ter até uma melhor perspectiva daquilo que está que é necessário fazer e também garantindo uma continuidade porque no fundo as pessoas que vêm vêm a seguir a outras conheceram a história uma casa com 103 anos é uma é uma casa já bisavó não é? Trisavó sei lá não é? Portanto é uma casa que tem uma grande é uma grande escola não é? é uma grande escola é uma grande família não é? e por isso esta esta casa com certeza que hoje com o Sr. Marcelino e com aqueles que estão mas daqui a uns anos com aqueles que agora estão certamente no jardim infantil não é? que estão no berçário a instituição vai continuar não é? costuma-se dizer não é? quando nós temos uma criança nasce numa família com determinados valores não é? nós dizemos olha daqui a 100 anos pelo menos há determinadas ideias que ainda vão estar presentes na sociedade e isso tenho constatado isso desta forma quando as instituições perduram e se solidificam e isso vai acontecer com esta instituição sempre descobrindo coisas novas nós temos a Caritas na paróquia que quando cheguei tive logo a preocupação de transmitir aos responsáveis por mim nomeados para se fazer de facto a partir do CLAS uma uma grande colaboração com todas as instituições porque nós ninguém está a mais somos complementares e quando chegarmos a uma altura em que percebamos como aqueles que há décadas atrás perceberam que era preciso talvez em vez de haver em três presidentes em vez de três direções fazer só um então fazer sou sempre fui defensor de que mesmo quando a igreja é pioneira em determinado sítio destas funções elas devem ser entregues à sociedade civil logo que possível porque se houver condições a sociedade civil pode as desenvolver muitíssimo bem há um aspecto de facto que é o aspecto mais específico e por isso se chama Caritas a raiz da palavra nos diz portanto que é um aspecto mais específico tem a ver com outras palavras complicadas que não vale a pena estar aqui assim a referir mas tem a sua especificidade então a Caritas deve estar presente mas sempre a cooperar sempre um lugar onde as pessoas batem e devemos encaminhar trabalhar em rede é o grande o grande desafio doutor Ramos falava sempre trabalhar em rede não é? e eu trabalhei em rede com a autarquia de Torres Novas em rede com a junta de freguesia com as empresas Riacho tinha muitas empresas na altura estávamos todos em redes a escola até o nascente em Riacho trabalhámos em rede sempre com tudo e de facto isso foi muito bom hoje eu tive os primeiros anos só na instituição depois vim-me embora e hoje é uma instituição sólida porque começou bem tem em termos da segurança social voluntários a mais porque há um determinado número de voluntários enfim e a verdade é que temos voluntários tem voluntários a mais porque a recolha dos idosos é sempre feita com o condutor é um voluntário portanto o Idovar ou lhe trazer etc compras que é preciso fazer são sempre voluntários que fazem e isso de facto é muito importante este amor da população à sua instituição socio-caritativa para que também desta instituição possa sair não só serviços que se prestam e como agora é dito os clientes não é acho que eu também não admitiria isso mas parece que a segurança social quer falar de clientes mas não são clientes não é quer dizer somos todos e vivemos nesta perspétiva a atenção não é nem a idosos nem a crianças nem é a família no seu global e por isso eu digo que daqui a uns anos nós vamos ter com este número crescendo de solteirões que vamos vamos tendo vamos ter vamos ter necessidade de uma resposta para esta gente que perde os pais a determinada altura ou que são institucionalizados e que ficam verdadeiramente miseráveis não é porque lhes falta tudo em casa não é falta de estudo desapareceram os pais falta de estudo e portanto é preciso ter uma resposta e muitos deles já não têm capacidade sequer para ter uma ligação porque estão completamente já num hábito que não permite isso portanto temos de estar atentos estas e outras que é onde aparecer eu dou os parabéns por viver-vos com o espírito deste homem que hoje homenageamos que foi nesta vida meu amigo e que partilhou nesta vida muitos ideais que eu também partilho e que estão aqui presentes portanto bem ajam e agradeço ao SEBES a honra de me terem também como colaborador podia fazer muito mais mas eu sei que é nada que faço valha alguma coisa de maneira que cá estou para vos ajudar do lado dos povos e daqueles que pouco sabem mas querem estar ao serviço obrigado Sr. Presidente da Assembleia Sr. Presidente da Direção Dr. Ana Cláudio Sr. Padre Carlos a todos cumprimentar ali o Dr. André também que está ali atrás também ao final que apetece a esta família em primeiro lugar pedi desculpa pela Sra. Presidente da Câmara não poder estar hoje estávamos a ter reunião de Câmara e é impossível ela estar aqui e acho que deu a explicação ao Sr. Presidente da Assembleia gostava muito de estar aqui mas não pôde estar eu penso que o Dr. Ramos e faço a sua homenagem àquele grande homem que eu não o conheci muito mas ainda tive alguns tempos para falar com ele faço a homenagem a quem o seguiu faço a homenagem àquele homem porque penso que ele está no céu que ele bem o merecia está a ver o trabalho que esta gente tem estado aqui a fazer e vejam só pelos números mais de 2 milhões de euros por ano em movimento há poucas fábricas que façam isso ou pouca indústria emprega aqui cento e tal pessoas tem aqui apoio a 515 famílias acho que o Dr. Ramos está muito contente com este trabalho a Câmara Municipal de Alcanena tem apoiado mediante aquilo que seja possível e com as dificuldades que tem mas todas as felicitações que o Sibese tem me dado a pedir penso que tem sido apoiado da melhor maneira possível e não há Câmara nenhuma que não deixe de apoiar estas casas porque com o movimento destes e o trabalho que cada vez vai tendo mais que isto já estou aqui como o padre Carlos dizia cada vez vai haver mais casas destes cada vez as pessoas vão tendo mais dificuldades em estar os filhos não têm condições para ter os pais em casa porque têm de trabalhar para governar a vida e têm de nos pôr nesta casa e onde eu queria dar aqui o trabalho queria dar aqui um louvor a todos aqueles que aqui trabalham não é fácil lidar com os idosos eu penso que há um problema na sociedade que é o caso de nós estamos aqui a ouvir estes números e o pessoal o resto do povo se é capaz de nem saber o que é que está aqui a passar pensam que isto é para ganhar dinheiro pensam que isto já estou aqui com a segurança social é quase um cliente isto aqui é um trabalho de voluntários é um trabalho de direção é um trabalho de movimento a dois milhões e que as pessoas todas eu penso que havia de ser um trabalho de todas estas entidades de dizer ao povo a dizer o que é que aqui se passa porque as pessoas não sabem o que é um movimento de dois milhões nem sabem o que é o trabalho desta gente que está aqui a trabalhar mesmo que o ordenado estejam aqui o trabalho tem que dispuseram-se a fazer formação depois das horas de trabalho sem ganhar onde estão dispuseram-se para estar aqui a trabalhar aqui a desculpem o termo a limpar rapos a limpá-los a levá-los a tudo que é aquilo que a gente às vezes que há gente que nem um pai quer fazer há muitos esses casos e eu queria aqui fazer uma homenagem a esta gente toda porque eu também já fui voluntário mas eu queria fazer uma homenagem a esta gente toda pelo trabalho que têm tido aqui como é em mim como é em outros locais meus parabéns à direção meus parabéns a toda a gente que aqui trabalha e a toda a gente que por fora que também está envolvida que ajuda esta casa no caso do Padre Carlos e outras entidades a cama estará sempre à disposição todas as vezes que o Sr. Presidente necessitar-se estará sempre à disposição nós temos aqui dois polos dois polos não é bem polos temos aqui Minde também está em breve penso eu para inaugurar mais uma parte que construíram está Alcanena e penso que Serra de Santo António dentro de pouco tempo também irá continuar com as obras mas ficamos com três polos importantes no Conselho e penso que serão suficientes penso eu nesta altura não sei o que será o futuro mas penso que são três polos importantes onde o Conselho de Alcanena ficará bem apetejado para acolher todas as necessidades que tem não tenho mais nada para dizer meus agradecimentos pelo convite e se precisarem de alguma coisa nós estaremos sempre na disposição um bem-haja a todos e muito muito obrigado agradecimentos Amém. Amém. Muito boa tarde, é com certeza um prazer trabalhar com esta gente. Ah, claro, sem dúvida. É uma missão de uma vida. Eu que quando me formei nunca pensei em vir trabalhar com pessoas de idade, nunca tinha abordado sequer a problemática do idoso. Passado um mês de me formar, vim trabalhar para o Centro de Bem-Estar Social da Alcarina a convite do Sr. Dr. Joaquim Guilherme Ramos e fiquei até hoje, certamente ir-me-ei a reformar daqui. Já aqui está, portanto, há alguns anos? Há muitos, 34. 34 anos, muitas histórias já vividas, umas mais, outras menos felizes? Sim, histórias de tristeza, mas também muitas de alegria e são essas que nos ficam. As histórias de tristeza nós utilizamos para aprender, para corrigir, mas muito bons momentos nesta casa. Com as famílias, com os utentes e com os funcionários, com a própria direcção, inclusive. Muito boa tarde, em primeiro lugar, em nome da TV Mindo, parabéns pelos 103 anos. A explicação foi já toda dada, mas esta casa não para e tem já projetos até 2020, pouco percebido. Sim, é verdade, nada pode parar e a vida é feita de utopias e, portanto, temos projetos a muito curto prazo, o projeto de apoio à vítima de violência doméstica, temos o resto da ampliação do Cebesa Educação, temos o resto da ampliação aqui do lar e, depois, pensamos em arranjar outros projetos e tentar, e também temos que substituir, portanto, os telhados, fazer aqui com um sistema de autoprodução de energia. Há um grande projeto que envolve cerca de 2 milhões de euros em várias situações para a comunidade cebesa, que é para a comunidade, principalmente, do sul de Alcanena, não é? Porque temos outros colegas de Mindo, que fazem a parte norte, nós trabalhamos muito bem em conjunto, estamos todos muito bem e é bom quando assim é. É uma das, não diria empresa, mas é uma das casas que emprega mais gente no concelho de Alcanena. Sim, sim. Em princípio, é 122 funcionários com contratos sem termo, não é? Depois temos mais 45, creio eu, ou 46, já não sei bem, estão sempre a mudar, não é? Mas são avançados, mas praticamente são os médicos especialistas, portanto, que vêm fazer consultas, são os enfermeiros no hospital que também são avançados, porque são enfermeiros especialistas que trabalham nos hospitais aqui à volta e vêm fazer os turnos e depois é uma psicóloga que trabalha há meio tempo e praticamente são os avançados que nós temos, é o médico de saúde, é a higiene e segurança no trabalho, portanto, tudo isso são os avançados. Agora, em termos de funcionários a tempo indeterminado, ou seja, o antigamente chamado, portanto, trabalhadores a tempo inteiro, não é? Que se chamava antigamente, somos 122, portanto, e temos uma política que tentamos ser, de algum modo, digamos que auxiliados pelos programas de emprego, mas não fazemos desses, dos programas de emprego, não fazemos disso, portanto, a ocupação de postos de trabalho. Para nós, as pessoas que entram aqui nesta casa, nestes programas, têm três opções, ou gostam de estar connosco e tudo muito bem, ou nós gostamos de estar com eles e tudo muito bem, e eles ficam, ou eles não gostam e vão-se embora, a gente não gosta e também, portanto, temos que rescindir a esse vínculo, que é um vínculo sempre, digamos que de pouco tempo, portanto, logo que as pessoas entram, porque não é fácil, vocês sabem que isto é uma instituição, principalmente esta e do hospital, em que se trabalha 5 dias seguidos, 2 descansos, 5 dias, 2 descansos, trabalhos são bastante pesados, são trabalhos difíceis, e temos pessoas que entram aqui ao fim dos dias e vão embora, não é? Eu compreendo perfeitamente, não é? Agora dou muito valor, porque encontrei aqui uma equipa de técnicos altamente de especialidade, altamente de competentes e de funcionários, que me facilitam totalmente a vida, a mim e aos meus colegas de direção, porque a nossa preocupação grande é macro, digamos, é os números, que são muito importantes também, é procurar novas oportunidades, novas candidaturas, novos projetos, e temos totalmente descansados, porque as valências estão a ser geridas pelos técnicos, em termos técnicos, e, portanto, isso é uma mais-valia que vim encontrar, e foi uma mais-valia deixada pelo Dr. Ramos, e que nós queremos continuar, digamos que essa continuação tem sempre em mente o nosso passado, a nossa história, não o renegamos, nenhum daquilo que se passou o renegamos, e sempre lembramos que, efetivamente, se não tivesse existido tantas pessoas ao longo dos 103 anos, hoje não estávamos aqui, não estávamos aqui com todas as instalações que temos hoje. Muito bem, é então um homem feliz? Sou um homem muito feliz e muito realizado, porque nesta altura, depois de ter feito tanta coisa na vida, aquilo que faço hoje, deixa-me muito feliz, e digamos que é uma das minhas fortunas, juntinho a uma outra fortuna, que infelizmente era a minha mãe, que faleceu, ainda está lá, com certeza gosta de estar onde ela está, gosta de ver aquilo que eu estou a fazer, mas são os meus filhos e a minha mulher, e é o Cebeza, portanto, digamos. Eduardo Martino é o presidente da direção, é hoje um homem feliz, diz-se um homem realizado por haver esta obra, que a Cebeza tem ao fim de 103 anos, realçando também que para chegar a esta idade, muita gente por aqui passou, muita gente aqui trabalhou. É este o nosso final de reportagem, onde fizemos a visita ao jardim de infância, ao hospital e também ao lar da terceira idade do Centro de Bem-Estar Social de Alcanena, que completa hoje, 15 de junho de 2015, 103 anos de vida. Com imagem e edição de Revenancio, Carlos Alves, a TVM.